Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre criaturas estranhas são encontradas a 800 metros abaixo do gelo por pesquisadores uma equipe de exploradores da pesquisa britânica na Antártica comandada pelo geólogo James Smith encontrou acidentalmente algumas criaturas estranhas em uma rocha localizada abaixo de uma plataforma flutuante com mais de 800 metros de gelo a descoberta foi feita por acaso já que a equipe estava buscando os sedimentos do fundo do mar para conseguir estudar a história daquela plataforma para chegar até a rocha foram usadas 20 toneladas de neve derretida que criaram 20 mil litros de água quente em um processo que levou 20 horas já que o gelo foi derretido centímetro a centímetro as criaturas presentes na rocha são relativamente simples mas é surpreendente que elas tenham estejam ali já que a pedra fica mais de 257 km do local com luz solar mais próximo que a borda da plataforma onde termina o gelo e começa o oceano aberto além de ser um local em que as fontes de alimentos não chegam com facilidade o que são eo que comem por estar em um local muito profundo e de difícil acesso os pesquisadores ainda não conseguiram coletar espécimes destas criaturas por conta disso eles ainda não podem dizer com certeza o que elas são ou do que elas se alimentam mas apenas que elas estão presas a rocha e não são criaturas móveis o biólogo grifites que também faz parte da pesquisa britânica na antártica especula que sejam esponjas que se alimentam de neve marinha que são partículas residuais de cadáveres de animais que descem até grandes profundidades eles estão todos comendo a mesma fonte de alimento ou alguns deles estão obtendo nutrientes uns dos outros ou a mais animais móveis por aí e fornecendo comida para esta comunidade questiona grifites porém essas e outras perguntas só poderão ser respondidas caso uma nova expedição seja feita até o local porém podemos estar ficando sem tempo para isso já que plataformas de gelo como a que fica por cima da rocha estão ficando raras por conta das mudanças climáticas há um potencial de que algumas dessas grandes plataformas de gelo no futuro possam entrar em colapso e podemos perder um ecossistema único lamento ao grifites o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo